A CIDADE NO BRASIL 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 TURU, 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 TURU TURU, TURU NÃO TEM JEITO Deixo a sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Pra esse amor que vai crescer Não há lógica nos livros E quem poderá prever Um romance imprevisível Como um TURU, TURU, TURU TURU, TURU Esse TURU, TURU, TURU Aqui dentro Que faz TURU, TURU Quando você passar Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta desse TURU, TURU TURU, TURU Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo os seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você Tô seguindo você E aí? O que é que a gente vai fazer? Diz aí Diz aí Se você quer eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ah Tantos sorrisos por aí Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Que sorte a nossa Pegada Segunda Seu amor bateu Pele Segue Segue Que sorte Tantos Segue 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 Tantos Legenda Adriana Zanotto